Olá, tudo bem com você? Eu sou o Paulo Marques, professor de Educação Física, profissional da área de saúde. E o meu objetivo é transformar vidas, é tirar você do estado de sedentarismo e te levar para um estado de saúde superior, onde você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, onde você vai poder aproveitar tudo de bom que a vida pode te oferecer. Relação com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, seu lazer e o seu trabalho. E para isso eu criei o Bye Bye Gordurinhas, um programa de treinamento de condicionamento físico organizado com exercícios funcionais que justamente entregam essa transformação para você. Então, se você quer sair da condição que você se encontra hoje e atingir um outro patamar, um outro nível de saúde, você precisa conhecer o Bye Bye Gordurinhas. Aqui embaixo tem o meu contato, é só você mandar um zap que eu te respondo e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Você vai agendar três aulas experimentais totalmente grátis e dessa forma você vai começar a transformar a sua vida. Saúde, sucesso e paz para você e para toda a sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.